A CIDADE NO BRASIL Amém 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 meio do seu povo, e faz milagre acontecer, mas o Senhor te trouxe a foi para a igreja, foi para a igreja, a glória é Deus foi para a igreja foi para a igreja, mas o Senhor te trouxe aqui, foi para a igreja foi para a igreja foi para a igreja veio guerrear veio guerrear veio guerrear tipo uma na vassoura olha aí o varão como a espada gravão veio guerrear ele tem poder ele tem poder ele tem poder ele opera a manavra tipo uma na vassoura mas contempla este varão que chegou agora abre a boca irmão e deu glória ele chegou agora abre a boca irmão e deu glória eu tenho glória e o varão desceu trazendo uma resposta do povo de Deus eu tenho glória e o varão desceu trazendo uma resposta do povo de Deus quando Moisés estava diante do mar vermelho Moisés ouveu a Deus e Deus me respondeu porque que eu não mais ame Moisés diga meu povo que marche eu sou o Senhor meu Deus e agora é pra marchar é pra marchar é pra marchar Deus manda você marchar marcharei 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 na presença de meu pai marcharei 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 na presença de meu pai é na presença de meu pai marcharei é na presença de meu pai é na presença de meu pai é na presença de meu pai marcharei na presença de meu pai amém pode ir lá mas é só pra esquentar um pouquinho amém é bom né louva ao Senhor a palavra é o Senhor todos que tenham fogo louva ao Senhor não tá bom não mas eu amo louvar esse Deus amém E eu louvo a Deus pela vida meu Porque é o meu pastor E o meu esposo que Deus colocou no meu caminho Para a minha utilidade alta de Deus Porque quando estamos na presença de Deus Nós somos guiados pelo Espírito Santo Não mais prevalece a nossa vontade Mas sim a vontade de Deus na nossa vida Quando ele veio pra cá Eu confesso aos irmãos que eu não estava no meu coração divino Eu tanquei Mas quando eu me prostrei diante de Deus Falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Daí te comandava a sua linda é isso Não sou eu Que mando na sua vida Porque tem mês Eu não estou esperando Que o Senhor mexe para fazer a obra dele Precisa ser amém, Jesus Que seja feita a sua vontade Que eu estou organizado para vir pra cá Em nome de Jesus, o Senhor está no negócio Amém? Hebreus 11 Hebreus 11, versículo Hebreus 11, versículo 6 O louvo a Deus também Para os irmãos que estão aqui Que enfrentaram barreiras para chegar neste lugar Que enfrentaram lutas Barreiras espirituais Friesas espirituais Que nós enfrentamos Lutas que nós enfrentamos Nosso lá na rua, no dia a dia Eles são os carnes, são os seres humanos Quantas coisas tentam nos parar Para chegar à casa de Deus Quantas coisas tentam nos repetir Forvoca, luta, levante Marido, filho Sem contar que tudo nos bate as frias Oh Jesus, hoje não E quando nós redentamos a casa do céu Quebrando essa barreira O Senhor nos dava uma grande vitória Ela mandava a sua linha delas Enquanto estamos aqui na casa do céu Ele está pelejando a mim E ao seu favor Enquanto nós estamos aqui na casa de Deus Ele está enviando teus anjos no nosso lar Ganhando a mim e a sua vida Que nós também vamos a desprender De tudo aquilo que vem atirar Com a atenção diante de Deus Que nós venhamos testando Toda preocupação Toda angústia Toda tristeza Que vem assim do seu lugar E recebemos a nossa bênção Que você hoje Jesus, eu quero te adorar diferente Te adorar como? Essa é a melhor hora É a palavra de Deus Eu estava com uma resposta Ele me colocou Eu também chego ali e disse É tudo que vai levar Mas como eu estou Como eu estou Eu passava por essas situações Mas o soldado Ele tem que estar preparado Aleluia O soldado tem que estar preparado Para marchar na terra Não é diferente comigo Na sua vida É por isso que Aproveitamos a oportunidade Que nós temos E quanto nós temos De comer a palavra De louvar e adorar Quem vai ter situações Que Deus Agora eu quero te usar E aí? Agora eu quero pegar você Como pegar você? Eu quero usar você Na palavra No louvor Vai ter ruas Que você vai passar Eu não Agora eu quero que você Entreguir Eu quero que você Você faça assim Nossa O Senhor Ele precisa de mim E você Para ser um canal De liberta na terra Ele precisa de mim E de você Para direcionar A palavra dele Ele precisa de mim E de você Para salvar os Que estão perdidos Não é tempo Não é tempo de mais De brincar De ser cristão Não é tempo De mais De formarmos Para a terra Não Deus A gente Porque Verdadeiros Adoradores Ah mas eu adoro Não Não é dessa maneira Não que Deus Quer não Ele quer que Eu você adore Espírito E a verdade Muitas vezes Abrimos a nossa boca Dizendo Ah mas eu amo O mau senhor Você sabe o que é O mau senhor 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 Amar a Deus É você Amar a vida Amar a Deus É você Amar o seu inimigo Será que você É o que chama a Deus Né Mas vamos assim Bem A mensagem No nome de Jesus Hebreus 11 E versículo 6 Todos os que você Queriam entender Amém Glória a Deus Vou voltar Para falar devagar De Jesus Em Deus 11 Capítulo 11 Versículo 6 Que diz assim Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Porque é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia que ele existe E que ele ama A luz Que busca Pela fé Noé Divinamente avisado Das coisas Que ainda não se via Primeiro E para a salvação Da sua família Preparou a arca Pela qual Contenou o mundo E foi feita dele A justiça Que é a segunda fé Pela fé Abraão Sendo chamado Obedeceu Indo para o lugar Quem havia De receber Por herança E saiu Sem saber Para onde iria Pela fé Vamos fazer Vamos fazer Pai amado Querido Santo e eterno Ele explicava Eu sentia Tua presa Neste lugar Mas pai Concorda Esse coração Do Deus Cego Que nesta noite Essa palavra Vinha falar Profundamente A nossos corações Que eu venha Falar o que O desejo Fala Mas o Senhor Que o Senhor Deseja Fala A tua Amada igreja Pai Eu te perfeito Não tenho nada Para oferecer Mas tu tem Que a Deus Que botaram o pé Neste lugar Não venha sair Da mesma maneira Que entrou Ele venha saber Que há um Deus Lá em Tua Manava Que está neste lugar Ele venha sair Daqui renovado E entrenecido Pela presa dele Que ele venha saber Ainda a profeta No meio do povo De Deus Em nome de Jesus Fala profundamente Com a tua igreja Neste noite Amém O que é que Deus O Doutor Para mim Falar nesta igreja No meu coração Profundamente Deus Ele vai nos ensinar Nesta noite Agirmos a nossa fé Deus Deus Ele vai ensinar A mim A você Agir A nossa fé Primeiro A palavra dele diz Sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé Qual é a fé Que devem inspirar Foi as vezes Que passaram Que a gente não pôde contemplar Mas crer Naquilo Que você vê Ele quer ensinar A mim A você Que nós chamamos A gente Vem a crer Naquilo Que nossos olhos Não podem contemplar Ele quer ensinar A mim A você Agir A nossa fé Naquilo Que nos inspira E está o contrário Ele quer ensinar A mim A você A que nos mova No coração Direcionado A Ele Porque ultimamente Muitos cristãos Se desviaram Da bênção de Deus Aí é que o fé E as vezes Não vem a tribulação Não vem a droga Não aguenta Sai da bênção de Deus Se desvia Não vai dar prova Quando Deus Mandou Noé Fazer aquela arca Ele disse Noé Prepara-te uma arca Noé Porque esse Você vai mandar O dilúvio Imagina em nós No dia de hoje O quanto Noé Não foi aprevejado O quanto Noé Não foi considerado louco Ele diz assim Pela fé Noé Divinamente avisado Das coisas Que ainda não se viam Olha Olha o tamanho Da fé Da fé de Noé Olha o tamanho Da fé Que Noé tinha Porque ele estava Criando naquilo Que não estava existindo Ele disse Olha Noé Esse que eu vou mandar O dilúvio Mas eu quero Que você comece A preparar A arca Põe a nossa arca De hoje Oração Ele quer que eu E você Comece a preparar A nossa arca Já estamos Em tempo difícil Não tem mais nada Que a gente vê E ainda não é O princípio das dores Ele diz assim Aquilo que eles Estamos vivos Não é o princípio Das dores Mas ele vem dizer A mim e a você Prepara a arca Porque assim como Ele chamou Noé Ele mandou Leijão e Noé Vai entrar Tua, tua, tua Tua família Você e a sua família Estão debaixo Da promessa de Deus Através de você Deus vai perder A sua família Aleluia Eu não sei Como é que está A sua família Eu não sei Como é que está A sua vida Mas eu sei Mas Deus Ele vai trabalhar Na minha Sua vida Diferente Glória a Deus Aleluia Para ele estar Que não é fácil Porque onde Ele entregou Qualquer mensagem Deus começa Primeiro a trabalhar Na minha vida Ele começa Primeiro a me quebrar A me lapidar Aí no momento certo Ele vai dizer assim Agora será A gente Agora você Glória a Deus Aleluia Porque muitos pensam Que fazer a obra É fácil Você mora na palavra de Deus É muito fácil Eu quero ver você viver Você dizer que é cristão É muito fácil É muito fácil Estar aqui É muito fácil Estar me louvando Será que nós Estamos dispostos A pagar o preço Pelo amor de Deus Será que nós Estamos dispostos A sofrer Pelo amor de Jesus Qual é o sofrer Que ele diz O que acontece Nós passamos Lula Passamos prova E nossas pequenas Provas Que nós paralisamos Às vezes passamos Por uma leve Momentânea Tribulação Ao tempo todo Que ele fala Neste mundo Tereis As pessoas Mas tem que morrer Porque eu sou contigo Aleluia E muitas vezes É só a gente passar Por uma breve Por uma pequena Tribulação Ah Eu vou sair Da presença de Deus Eu vou me desviar E Deus Eu pergunto A minha senhora Para você Onde é que está Eu na sua vida Aleluia Glória Que Deus é esse Que você se entrega É tão pequeno Quando ele mandou Noé consumir a arte Noé não temeu Mesmo tudo Se levantando Mesmo tudo Ele custou E Deus Ele cumpriu a promessa Na vida de Noé Abraão Antes de Deus Cumprir a promessa Na vida de Abraão Abraão Sai da tua Varentela E vai para a terra Prometida A Bíblia A Bíblia É que aqui Pela fé Abraão Sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar Que havia de receber Por herança E saiu Sem saber Para onde ia E habitou Na terra da promessa Como em terra Aleia Moram em Cabanas Porque as vezes Estamos na bênção De Deus Querendo ver logo O milagre de Deus Mas a Bíblia Era que ia Há um tempo Para todas as coisas Há um tempo Determinado Se não chegou A bênção Na sua vida É porque As vezes É para a bênção É uma emoção Deus está preparando A sua bênção De uma forma Especial Para que quando você Receita Você saiba Glorificar o nome Dele O seu beleza De Deus Salve o meu marido Salve o meu marido Salve o meu marido Deus preparando A vida dele Salve o meu marido Salve o meu marido Deus vai Ouvir oração Aí na tinta E o que que acontece Ah Jesus Hoje eu não vou não Porque meu marido Está em casa Hoje eu vou Dar atenção aí Não é meio estreito Aleluia Senhor A minha porta De emprego A minha porta De emprego Eu preciso trabalhar Deus abre a porta Ah não vou para o ir Hoje eu nunca estou cansado Trabalhei demais As vezes a bênção Se torna uma maldição Na vida Aproveita o deserto Que você está passando Sem trabalhar E começa a glorificar Deus Aproveita o tempo Que você está tendo E vai orar Vai buscar o Senhor Que no tempo certo Deus vai mandar Ele vai mandar o melhor Deus Deus vai mandar o melhor Para mim E para a sua vida Aleluia Abraão Ele não tem medo E Abraão Como todos sabem Sendo um homem Que temente Fazer a vontade de Deus Mesmo assim Abraão Ele foi tentado Tem um certo tempo Que quando Deus Sumpri a promessa Que filho Ele chamou Abraão Abraão E Abraão disse assim Ele me aqueceu Pega o teu filho Isaac Vai me oferecer Olha o gaúcho Aí te comandava As flores E ande rás Glória a Deus Deus sabia O coração de Abraão Que estava voltado Para a promessa dele Imagina Abraão Ele contemplando A promessa de Deus Ser o filho dele Carinhando Dando amor E carinhando Deus conheceu O coração De Abraão Ele sabia Que o coração De Abraão Era temente Mas foi necessário Deus provar Abraão E Abraão Ele tinha Tanto certeza Que ele disse assim Olha Não que ele foi oferecer Ficai-vos aqui Porque eu e o moço Vou oferecer O holocausto E me havendo Adorado Tornaremos A voz Ele tinha certeza Do Deus Que ele se via Deus ele não prova Qualquer pessoa Ele prova Nem para um crente Ele sabe Que o crente Vai sair aprovado É necessário Deus provar Deus ele não sabe Provar Qualquer pessoa Não Ele só prova Aquele que ele quer Aprovar Se você estiver Bastando Para um deserto Só glorifique a Deus Ele sabe Que eu e você E saiu Aprovado Diante dele E Abraão Ele não temeu Quando ele Subiu Para oferecer Ele sabia Ele tinha Plena convicção Deus que ele servia Ele tinha Plena convicção Que ele ia Mas que Deus Ia providenciar Os sacrifícios Foi tanto que a Bíblia Relária Ficai-vos aqui Que eu e o moço Iremos lá A firma do horário Retornaremos A voz Ele sabia Que Deus É providenciar Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto